Sinto muito, mas não pretendo ser licitador. Não é este o meu ofício. Não pretendo governar ou conquistar quem quer que seja. Gostaria de ajudar, se possível. Pobres, brancos, negros. Gostaria de ajudar todos. Desejamos viver para a felicidade do próximo. Os seres humanos são assim. Desejamos viver para a felicidade do outro, não para ser o infortúnio. Por que havemos de odiar ou desprezar os outros? A terra, que é boa e rica, pode prover todas as nossas necessidades. O caminho da vida pode ser o da liberdade e da beleza. Porém, nos extraveamos. A cobiça envenenou a alma do homem. Atenção! Aqui quem vos fala é o Capitão Miranda. Sou o representante oficial das Forças Armadas de lugar nenhum. Vocês estão presos, acusados de subversão. Não tem que fugir ou resistir à prisão. O local está cercado. Estamos autorizados a atirar, caso não obedeçam as nossas ordens. Saiam todos com a mão para o alto agora!